Você já ouviu falar no besouro rola bosta? Esse inseto de nome engraçado é considerado um dos mais importantes quando se trata da reciclagem de nutrientes do solo e no combate a pragas. Uma pesquisa desenvolvida no setor de ecologia da UFLA mostra a importância desse inseto para a manutenção da biodiversidade. Ficou interessado? Então acompanhe agora no Milton do Campus. O projeto que eu estou realizando, que eu realizei durante o meu processo de doutorado foi trabalhando com besouro rola bosta e vendo as funções dele, medindo as funções dele nos ecossistemas. Então eu coletei em áreas de cerrado e em áreas de pastagem ao longo do estado de Minas Gerais. Então fazendo essas coletas e avaliando quais espécies que eu perco quando eu mudo o sistema para pastagem, quais as funções que eu perco, o que a gente tem que fazer para manter a funcionalidade daquele ecossistema das pastagens, porque os besouros são muito importantes lá. Eles fazem essas bolinhas porque dentro dessas bolinhas eles vão colocar os ovos, que vão desenvolver as larvas e gerar um besouro adulto. Eles confeccionam essas bolinhas e rolam a distâncias variadas, às vezes para fugir mesmo de predadores ou a competição com outros besouros. E aí quando eles enterram essas fezes, eles fazem a adubação do solo, eles aumentam a aeração do solo por causa dos túneis que eles cavam. E aí também que eles, no processo de manusear, de manipular as fezes, eles acabam matando as larvas das moscas que colocaram seus ovos ali. Então eu medi a quantidade de fezes que eles enterram, a quantidade de solo que eles revolvem nesse processo e também quantifiquei a quantidade de mosca que eles estariam controlando. Então com a manutenção desses besouros, a gente evita usar adubo, usar arado, usar remédio para o gado para controlar essas moscas. Então traz uma economia também para o produtor muito grande. Então a gente conseguindo manter o sistema em equilíbrio, manter a área de preservação próxima, as propriedades, manter o sistema equilibrado para a manutenção desses besouros ali, isso traz uma vantagem muito boa não só para o ecossistema, mas também para os produtores e para a gente no geral. Legenda Adriana Zanotto